Olá, senhoras e senhores devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e este é mais um vídeo da Speedrun de Platinum de Palos Gate 3. Já peço desculpas por um eventual ruído, tá calor demais e eu tô com o ventilador ligado. Galerinha, vamos começar esse vídeo aqui farmando o troféu de tocar músicas, tá? Então, eu contratei uma barda porque eu não tinha nenhuma barda aqui no grupo. Eu upei ela, deixei carisma em 20 e eu deixei as minhas perícias aqui, ó. Com a apresentação em mais 13, tá? Que é 5 de carisma e 8 de bônus que eu adquiri. E ainda, eu tenho a magia que eu escolhi durante o pad, aprimorar a habilidade. E eu aprimorei a habilidade de carisma, ela dura até o descanso longo, isso me dá vantagem. Porque o teste é um teste de dificuldade 20, então eu preciso do máximo de bônus que eu puder. E eu preciso ganhar na apresentação, eu preciso ser bem sucedida. Então, você tira aqui o seu instrumento. Se você falhar uma vez, já era. Deu sucesso, ó. Todo mundo vai jogar uma moedinha, eu não preciso nem ficar esperando, tá? Então, você vai nos aglomerados aqui e começa a tocar música. Sucesso ou falha, tanto faz. Mas você segue em frente procurando outro grupinho. E aí, depois de vários grupinhos, você provavelmente vai ganhar o troféu. Eu já passei por vários grupos. Olha lá, ó. Já deu aqui o troféu pra mim. Beleza. Então, agora eu vou começar realmente o ato 3, tá bom? Bom, então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra minha personagem, então não preciso mais dela. Vou pegar a minha Carlac que estava aqui, vou colocá-la no grupo novamente. E nós vamos começar o ato 3. Então, vamos nessa. Ficar no lugar de Brina. Então, eu vou começar lá na travessia do Draco. E vamos ver o que dá pra fazer. Assim, a gente vai tentar ir o mais rápido possível. Só que a gente precisa ganhar um pouquinho de XP também, porque tem um troféu, né? De ganhar o level 12. Na verdade, a gente precisa chegar no level 12 pra ganhar um troféu, tá? Então, eu vou entrar no circo aqui. Tem uma batalha que vai me colocar no próximo level. Eu queria interagir com o cara ali, mas deu certo aqui, tá bom? Dá na mesma. Então, eu vou conversando aqui. Eu falo que eu quero entrar no circo, o cara não vai deixar. Mas eu posso persuadir aqui. Eu tenho algumas coisinhas que eu posso usar. Beleza. Consegui entrar. Deu tudo certo, gente. Aí, eu acho que eu vou usar uma arma que tem aqui. Então, eu vou aqui conversar com o Akabi. Então, vamos bater um papo com ele aqui. E ele oferece pra gente girar a roda por 500 dinheiros. Só que, bom, eu perdi. Eu falhei na percepção. Eu preciso passar no teste de percepção aqui, gente. Porque esse gênio, ele tá roubando. Gente, eu tô gastando todo o meu gold aqui e eu tô falhando no teste de percepção. É isso mesmo? Gente, eu tô falhando no teste aqui. Eu não acredito. E olha que eu tenho... Eu tenho o suficiente aqui pra passar. Mas eu acho que eu perdi pra sempre o negócio aqui. Tá me consumindo o gold, gente? Ele tá me dando uns prêmios que eu nunca gostei. Eu nunca ganhei aqui antes. Eu não tô conseguindo... Eu falhei no teste e, tipo, já era, pelo jeito. Vamos mudar de personagem. Vamos ver se eu tenho sorte com o outro. Ai, deu sucesso aqui. Dessa vez, deu. Aí eu vou fazer aqui e falar que ele tá trapaceando. E vou dar aqui, faça o seu pior. Ele vai deixar eu girar de novo. Nossa, ele me transformou num queijo, gente. Bom, não era isso que eu imaginava. Eu acho que não vai rolar, não. Capa de chuva, ao contrário. E eu tô ganhando umas coisas que eu nunca tinha visto antes. Que loucura. Muito doido, mas... E agora? Eu ganhei um queijo. Gente, abandonei aqui porque tá dando tudo errado. Eu não tô conseguindo ganhar o negócio aqui. Para ganhar preços além da sua pequena imaginação. Eu posso ganhar o dinheiro. Se a sorte, então eu vou ganhar. Que cara maluco. Que maluquice, gente. Que maluquice, gente. Para ganhar preços além da sua pequena imaginação. Alas! Não! Alas! Eu tô perdendo todo o meu dinheiro aqui. Isso tá... Tá bem zoado. Olha aqui, gente. Tá todo o meu rico dinheirinho. Tá aqui. Ele tem um anelzinho aqui. Mas olha que sacanagem. O meu dinheiro, gente. Ficou tudo aqui. Eu vou roubar ele até eu conseguir. Que sacanagem, galera. Deixa eu pôr a minha luva de rapinagem aqui. Esse cara vai ver uma coisa. Ele tá me sacaneando. Peraí que... Peraí que agora dá. Que voltou aqui. Voltou. Eu vou conseguir. Tá me tirando esse rapaz aqui. Pronto. Roubei tudo o gold, pelo menos. Eu não consegui. Eu pego um... Um item lendário aqui, mas... Sei lá. É... Eu falhei no teste. Eu não tinha salvado antes. Então, vai assim mesmo, tá? W. W. FAM. FI. Come on, let's go. Só trocando os meus itens de volta. Colocar o que eu tava antes aqui. E pronto. Podemos ir embora. Ah, eu tô triste que falhou tudo o que eu pretendia fazer aqui. Mas tudo bem. Vai assim mesmo, então. Tem um monte de coisa que você pode fazer aqui no circo, tá? E eu... E eu não tô afim de fazer nada. Eu vou só fazer a luta aqui e pronto pra ir um pouquinho mais rápido, tá bom, gente? Então, não se preocupem muito não, tá? Vou mandar a Carlaque aqui em cima. Sei lá. Então, vamos assistir aqui o palhaço. Esse palhaço aqui, ele, na verdade, ele é um assassino, tá? Não, não vou falar pra Lezéu ir lá. Eu vou lá em cima. Escolhi qualquer coisa aqui. E aí, simplesmente me atacou. Então, vamos começar, né? A Starion já começa aqui. E a gente pode... ...causar. É causar, mas é causar bonito mesmo. Deixa eu... ...já atacar aqui. Ai, não tem alcance. Não tem alcance e ainda tomo... ...tomo um ataque de oportunidade. Vocês acreditam nisso? Ah, tá bom. Foi pouco. Tem mais gente que eu posso atacar aqui? Deixa eu ver. Esse cara aqui, ó. Tá. A Starion, talvez, agora consiga dar os ataques aqui. Esse bigode sombrio aqui, ele é meio chatinho. Então, por que não, né? Vamos atacar. Nossa, gente. Sério que eu ataquei a jaula? Ah, não acredito num negócio desse, gente. Eu tava atacando a jaula esse tempo inteiro. Ai, ai, ai. Que noob. Veio aqui e tomou, né? Pediu pra tomar, tomou. Então, vamos de guardiões espirituais aqui. Pra causar um pouquinho de dano. Ele vai me atacar, não tem problema. Causando dano no povo aí. Bom, é quente aqui. Ah, já atirou um dano aqui. E mais um dano ali. Deu um crítico até. Matou um cara. Ótimo. A Pantera. Já tá começando a tomar Orbe Radiante. O cara tá atacando os civis inocentes. Isso não é muito legal, hein? Devil, não! Vai lá, então. Vamos matar esse maluco aqui. Se eu conseguir, né? Até que foi bom, hein? E agora, gente? Eu não consigo acertar a Pantera. Ela tá longe. Tipo, o rabo dela tá ali, mas eu não consigo acertar ela. Eu vou ter que ir batendo esse cara aqui. Ih, sobrou. Esse cara aqui. Ele é do bem ou é do mal? Eu só tenho... É, mas eu posso atacar ele também. Vamos bater nele também. 200 XP. Não vamos desperdiçar, não. Eu fui malvado agora, né? E eu passei de level, hein? Cara. Não tem espaço aqui. Eu vou ter que quebrar essa jaula pra esse bicho sair daqui. Ele tá prostrado? É isso? Eu vou ter quebrar essa jaula. Não tem problema. A gente bate aqui. O alvo está longe demais. Foi quase. Matou. Matou agora. E eu dei a sorte do reino remoto aqui. Sem querer. Sem querer. E dei um crítico no bicho. Eu pensei que nós tínhamos matado. Ok, então. O que que sobrou aqui? O FUN. A gente ganha umas coisinhas nada a ver. Aqui é sobre o tribunal do assassinato. Tem esse martelo aqui. Não é uma arma boa, tá? Matou um inocente. Coitadinho. E aqui no circo, gente. Podemos dizer que era isso. Agora é hora de passar de level, né? Vamos lá. Vamos escolher. O que que a gente vai ganhar aqui? Então, clérigo. Level 10. Ok. Escolhe algum truque. Depois eu arrumo aqui o que que eu tenho. Que é magia pra dedéu aqui. É muita coisa, tá? Depois eu escolho o melhor. Level 10 de clérigo aqui. E a gente ganha umas coisas cabulozonas. Agora. Eu já tenho. Então. Um 5 de patrulheiro. E 4 de ladino. Se eu pegar isso daqui. Eu sofro metade do dano. E vai ficar muito tanque. Só que eu tenho mais 3 níveis. Talvez eu possa pegar guerreiro. Eu não preciso disso aqui, tá? Então. Eu vou. Eu vou pra guerreiro. E com guerreiro. Não que alguma dessas coisas vá me ser útil. Mas. No último level ali. Eu pego uma chance aumentada de crítico. Porque nem sempre eu vou conseguir dar acerto crítico de primeiro turno aqui. Né? Com essa build. Agora. O ladino. Eu posso pegar o level 4 no ladino aqui. Só pra ganhar. Alguma. Alguma coisa. E aí eu posso aumentar a minha chance de crítico. Com. 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 Atirador de magias. Eu aprendo um truque. É. Qualquer coisa aqui. E ainda. Ganhou 5% de chance de crítico. Isso. Isso é legal. Aí sobra mais 2 níveis. Seria a mesma coisa que pegar o guerreiro até o level 3. Com. O. O. Berserker lá. Né? Não lembro o nome. Esqueci. Bom. Preciso pegar. Alguma coisa aqui. Ataque ameaçador. Repulsor. Tá bom. Eu não vou usar tudo isso não. E vai guerreiro até o final aí. Que no level 11 ela vai ganhar um ataque a mais. E vai ficar. Extremamente forte. Essa mulher. Ela me dá uma quest. Só que essa quest aqui. É. É complicado aqui. Aqui que eu procuro o palha. Palhaço Pingo. Mas gente. Poxa vida. Eu não tô muito afim de fazer isso aqui não. Eu vou simplesmente atacar ela. Eu vou atacar ela que é mais fácil. É bem mais fácil. Sim. Mas sobrou aqui meia dúzia de mequetrefe. E a gente ataca eles. O povo tá. Tá ficando bravo com a gente. Não tem problema não. Sobrou aqui. Tem umas mãozinhas aqui. Coçadinha. Onde que estão. Os nossos alvos gente. Olha. Tem um maluco ali. Aí eu vou. Eu vou entrar aqui. Vou matar essa mão. Tô atacando o mãozinha. E que que sobrou. Pra eu atacar. Só esse. Esse bicho esquisito aqui. Ah. Eu devia ter dado um crítico aqui. Porque agora são três gente. Agora. O meu truque. Potencializou. Agora eu causo três. E quanto mais eu avanço. Mais eu tô agrando a galera aqui. Não era a minha intenção agrar tudo isso de gente. Mas não tem problema. A gente encerra isso. Né? Rapidinho aqui. A gente termina. Esse negócio. Esse aqui é um vendedor. Eu acabei de matar o vendedor. Ué. Tem mais gente. Tá surgindo gente do além aqui. Os caras não param de aparecer. Chega. Chega. Não aguento mais atacar vocês. Eu vou matar o senhor Kinteiro desse jeito. O senhor Kinteiro desse jeito. Eu vou matar o senhor Kinteiro. Mas ela não vem. Quer saber? Nem que a gente mate o senhor Kinteiro. Então. Ah pronto. Avançou. Eu tô de saco cheio dessa mulher aqui. Ah pronto. Tá louco gente. E eu só queria pegar o loot aqui. E ainda essa mulher não deixa. Mas que chata. E eu errei. Alguém pode se machucar. É óbvio que alguém pode se machucar. Tipo você. Então tem essa louva aqui. Tá. É. Ela é legal. Na Carlac. Mas pode ser perigosa também. Tá. Então. Pense bem. Se você quer usar. Ela é tipo um. O que chama. Ah. Enfim. É tipo um franco atirador. Versão. Versão magia. Já fizemos muita coisa aqui né. Já brigamos com muita gente. Eu não vou ficar dando loot nos corpos não. Que o povo vai encher o saco. Mas eu posso atacar esse gênio. Esse gênio idiota aqui né. Eu acho que eu posso viu. Ele me sacaneou. Eu não consegui pegar a arma lendária com ele. Então eu vou bater nele. Já que eu não vou conseguir. Então eu vou. Vou zoar ele. Eita lasqueira. E eu acabei de. Atirar na Carlac. Gente. Mandei. A senhora porrada ali na Carlac. Vou dar vários ataques nesse. Filho da mãe aqui. Que não me deu. O item que eu queria. Pronto. Mas e agora? Agora. Tem mais alguém aqui. Cadê? E cada vez mais eu tenho que. Enfrentar alguma outra pessoa. Cada vez mais. Entra outro na luta gente. Toda hora. O povo chegando aqui. Vamos acabar com isso logo? Pergaminho de escudo flamejante. Eu posso. Não posso pegar. Eu só posso. Usar. E tem um anel aqui. Um anelzinho bem tosco. Eu não vou nem pegar esse aqui. E essa múmia também não compensa. Não compensa ficar atacando esse povo aqui gente. Olha. Eu estou um pouquinho além do level 10. Falta pouco para a gente chegar no level 12. E o problema é. Você não tem mal o que fazer. Ah. Então. Tipo. Já tem XP suficiente aqui. Se você quiser ficar explorando. Ótimo. Legal. Mas. Não tem necessidade não. Tá. Então. Eu já tinha explorado aquela casa ali. E eu vou agora. Somente me certificar. De que eu encontrei todos os. Os personagens. É. Os chiflins. Só que antes. Eu quero comprar um item. Desse cara aqui. Se você tiver com o Braum. E ao Braum. Tiver de cabelo branco. Esse cara vai embora. E você não vai conseguir comprar nada dele. Tá. Então. O que que tem de tão legal aqui. Ah. Bom. Tem esse item aqui. Que. Se você estiver fazendo uma build de gelo. Mas olha. Isso aqui ó. Dá mais 3. De iniciativa. Isso aqui. É. É. Fantástico gente. É. É. Muito. Muito bom. Mais 3. De iniciativa. É. 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 Um item perfeito. Só que. Meio caro. Deixa eu ver. O que que eu posso. Opa. Não vou dar glaive do luar não. Deixa eu ver. O que que eu posso. Vender pra ele. Que é dispensável. Eu tenho bastante coisas dispensáveis aqui né. Mas porcaria que o cara me deu aqui. Que eu ganhei. Eu não vou usar esse anel. Esse negócio de falar com os mortos aqui. Opa. Esse não. Tem muita coisa aqui no meu inventário gente. Uma vassoura. Metal infernal. Eu acho que eu não vou usar. Deu bastante até. Mas eu acho que tem gente ainda. Sobrando item aqui. Uma bota. Eu não vou usar essa bota. Nem essa. Ah. Aquela bota é legal. Pode ser que eu queira. Não vou usar isso aqui. Vou guardar um daquele. Bom. A gente vai ter que me dar gold já. Melhorou. Beleza. Então. Eu posso agora. Era um arco né. Eu posso equipar o arco. Que dá mais 3 de iniciativa aqui. Isso vai ficar bem legal. Tipo assim. É pra quem não vai usar arco. Ganhar mais 3 de iniciativa gente. É muito bom isso. Então por isso. E aí encontramos. Nossos amiguinhos. Que tem uns itens. Bastante legais também. Viu. Muito legal. Isso aqui dá. Um espaço de magia nível 4. Um elixir. Você pode resetar. Se você quiser. Se você quiser. Olhar os itens que tem. Pra vender aqui também. Tá. Mas. Nada. Nada que eu queira não. Eu vou bater um papo com o Mircon aqui. Só pra garantir que. Encontramos então. Os. Camaradinhas. Beleza. Ah. Aqui dentro. Acho que dá pra ganhar. Um XPzinho. O que é que esse barco está feito. Agora você vai se abrir ou não? Eu precisava ter conversado com o cara aqui. E. Tem uma quest aqui. Que eu tava fazendo. Que é de investigar. Os brinquedos. Então. Tá. Tá falando um negócio aqui. Mas eu acho que. Não é aqui. Tá escrito aqui. Que eu me lembre. O lance dos brinquedos. Eu tenho que passar num teste de percepção. Aqui. Ah. Então achei. Vou. Desarmar. A armadilha. Desarmar. Falhou. De novo. Ok. Funcionou. Urso de pelúcia com surpresinha. Tá. E aí a quest. Foi mandada pra cá. Confronte o fabricante de brinquedos. Porque ele que colocou. O explosivo no brinquedo. Que foi doado. E agora eu vou falar. Qual é que é cara? Que que você tá fazendo aqui. Com esses brinquedos. Que que você tá tramando. Então a gente pode voltar lá. E tretar com ele. Se é que ele tá lá. Se ele. Se ele não morreu. Acho que eu não matei ele né. E. E ninguém matou também. Vamos conversar com o cara aqui. E aí ficou preto. E aí ficou preto. Deu tela preta. O cara não gostou. Eu realmente não tenho tempo para conversar. Eu tenho certeza que ele... O que você fez agora. E por favor. Eles teriam gostado. E ele falou que ele foi obrigado. Tô intimidando aqui pra descobrir coisas. E aí ele tá contando. Que ele foi obrigado. Então tipo. Ele não é realmente culpado. Ele tava sendo ameaçado. Então eu ganhei um passo de admissão. Que me permite. Passar. Não vai fazer muita diferença. A essa altura do campeonato. Tá. Diferença nenhuma. Mas acho que deu um XPzinho né. Então tá. Agora. Eu vou. Verificar mais dois tiflins. Só por garantia mesmo. Eu vou. Bater um papinho com eles. Mas se você quiser conversar com toda essa galera aqui. Fique à vontade. Tá bom gente. Mas. Eu tô com preguiça de fazer tudo isso. Então eu vou conversar aqui. Com esses tiflins. Conversa comigo zorro. Então tá bom. Ó. São quatro tiflins. Só pra você ver aqui. Fala coisas boas aqui né. Essa aqui. Essa aqui. Ela é nova parece. Então ó. Tem quatro aqui. Beleza. Beleza. Deu tudo certo. Tá todo mundo feliz. Tem mais coisa pra fazer aqui? Tem. Nossa. Tem tanta coisa pra fazer aqui gente. Muita quest. Mas assim. Eu não sei se eu preciso. Vai dar um XPzinho? Vai. É necessário pra mim? Ah. Talvez nem tanto. Tá. Então. O que que eu preciso aqui? Eu preciso comprar uns itens. Bom. Depois. Depois eu dou uma procurada nesse item. Senão eu vou ficar. A vida inteira aqui. Nunca que eu vou achar esse item. E eu esqueci. Onde é que é o vendedor? Ou eu acho que é aqui hein. Será? Vou entrar aqui pra ver. Onde é que tem os vendedores aqui? Ei você? Não quer. Não quer falar comigo. Não tá me enxergando atrás do balcão. Anãozinho de merda. O que você precisa? Se bobear eu achei o que eu tava procurando. Vamos ver. Tem umas flechinhas aqui. Eu vou precisar matar dragão mesmo. Flecha de pólvora de fumaça. Quem sabe. Tem bombinha aqui. Manopla do senhor da guerra. Isso aqui é até legal. Mas não vai. Isso aqui pra monge é legal. Uma capa aqui. Essa capa aqui que eu queria. Eu vou usar essa aqui na froda tá. Ela vai causar desvantagem nos ataques da galera. Isso aqui não é pra mim. Deve ser pra monge. Tem uns itens muito legais aqui. Se você quiser dar uma olhadinha tá. E esse portador da praga aqui. Faz um negócio muito louco. Atacar gnomos ou anões. A gente dá um D4 em dano e enrolagem de ataque. É até legal. Isso aqui. Mais dois enrolagens de ataque. Se atacar criaturas que já sofreram dano. Ah, é muito, muito situacional isso aqui. Então, acho que era isso, gente. O que isso aqui faz? Eu nem sei o que faz isso aqui, mas... É... Tá bom. Então, eu tenho uma capa nova. Muito legal, por sinal. Minha capa nova. Essa capa é legal demais. Que todo mundo que me atacar vai ter desvantagem. Era isso que eu tava procurando, gente. Eu fiquei rodeando, rodeando, rodeando. Era isso aqui, tá? Agora... Já que a ponte desceu... Eu posso ir e matar o Ansur. A louca vai matar o Ansur no level 10, eu vou. Ih, de boa, cara. É... Dá pra matar. Óbvio. Jogar bombinha, né? Obviamente. Mas dá pra matar sim. A gente já se livra, né? Nessa etapa. Então, vamos descer aqui. A gente pode matar todos os guardas. Vai facilitar bastante as coisas pra gente. Se a gente quiser aqui, a gente pode... Dar um ataque nesse guarda. Tá dormindo no ponto. Ah, tá que eu vou pra prisão, né? Ah, mas agora... O povo ficou bravo aqui e quer atacar a gente, galera. Ah, desce pode. Gente, que pancada foi essa? Tá, os inimigos... Nossa, estão aqui longe. Estão longe pra caramba. Eu deveria eles... Deixar eles virem atrás de mim, né? Não, eu fui atrás. Olha lá, ó. O efeito da capa, gente. Que legal. Isso vai se sentir bem. Acabado. Ah, deixa eles virem. Tem que dar disparada mesmo. A gente já ganha um XPzinho grátis aí, né? Isso aí não deu disparada, não. Comando. Sem vergonha. Olha o tanto de dano que o bicho tomou. Tudo colorido aqui, os danos, né, gente? Vai chegar. Se vai chegar, vai tomar. Estão dando pra caramba, hein? Pena que não rolou. Se não... Ia mandar ver. Morreu. Acabou. Acabou. Já era, galera. Esse povo não tem nada que presta. Ih, tem uma pessoa aqui que a gente pode livrar. Só que... Aí, aí tem uma quest aqui que você pode fazer. Ah, olha aqui quem que tá aqui. Lembra dessa pessoa? Lembra dela ou não? No ato 1. Conselheira Floric. O que aconteceu? O que aconteceu? Vigília de aço. Você pode ter unlocado a minha célula. Mas não há escapamento desse lugar. Não há escapamento desse lugar. E ela desistiu. Eu falo que ela... Eu vou tirar ela daqui. Na verdade, eu acho que eu não vou, não. Ligue-me. Eu vou procurar minhas conexões. Quando o ciclo de pedra... e eu falei para seguir gente aí ferrou porque eu não eu não vou para onde ela tá querendo ir e não desencante você vai morrer aqui tá não é eu eu não quero nada com ela não porque o que eu preciso é outra coisa eu vou aqui eu vou apagar uma tocha aqui que eu tô tentando apagar agora eu vou dar um toque chocante aqui é o que era isso era eu não lembro se era esse tipo de dano aqui acho que não é esse dano em gente e agora eu preciso eu preciso dar algum dano aqui deixa eu ver em pergaminhos o elétrico não é elétrico é frio que tipo de dano tem tem um elétrico e tem um um parecido não tem o elétrico 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 e nem todos tem um elétrico que tem um outro que é que é que é quase mesma coisa não tem porque agora eu preciso acender isso aqui nada só era elétrico mesmo eu tava viajando mas com essa mulher aqui vai ser complicado gente é vamos resolver o problema e pronto agora eu tipo acabei de vez com com a chance de salvar o pai do will tá é mas não importa o que importa é a platina o pai do will não dá troféu se não dá troféu não tem problema ou não tem problema vamos prosseguir aqui tadinho e eu pensei num jeito bem mais fácil da gente chegar no no boss e não era aqui que era para entrar ou era era assim Era assim E aí você vai tentar entrar E a estátua começa a falar com você E a gente entra Eu vou testar uma estratégia nova Porque aqui é o seguinte A gente tem 4 desafios E a gente precisa vencer os 4 desafios Pra abrir essa porta do meio Mas se você falar em um deles Vai aparecer um monte de bicho E a porta vai abrir Então eu vou forçar Não sei se vai funcionar ainda Mas eu vou forçar Que isso aconteça Então primeiro a gente tem que Quebrar uns cristais aqui Deixa eu atacar Pra gente poder passar a vontade aqui E agora Tem esse joguinho aqui Eu vou perder o jogo Eu tenho 3 chances E aí nessas 3 chances eu precisaria Vencer o jogo Então eu vou Simplesmente perder o jogo aqui Tá? Então Vou fazer os movimentos Tudo errado Volta aqui Que deu ruim aqui Mexe qualquer coisa aqui Pronto Falhou Agora eu vou no modo Por turnos Rapidinho E eu vou precisar Ficar invisível Agora Então Toma Todo mundo Uma poção Ixi Já entrei em batalha Já Toma aí que ainda Acho que ainda dá Todo mundo vai ficar invisível E agora E agora A gente vai Embora daqui Esses caras não vão saber Onde é que a gente tá E a gente vai simplesmente Embora Vamos dar disparadas Tomando um certo Cuidado Pra não tomar O dano aqui E aí vai dar tudo certo Nossa Andou pra caramba Eu acho que vai dar certo Hein gente Aqui que eu posso dar Até outra disparada Não sei se vai adiantar Eu Ir pra frente Né Do resto Ih a Froda A Froda agora Que entrou em batalha Porque ela já tava invisível Então eu vou ter que ficar Invisível aqui agora Tudo bem Vambora Eles não fazem ideia De onde a gente tá Eles vão tentar procurar A gente aqui no meio Só vai demorar Um pouquinho mais Porque tem que passar O turno deles e tal Mas Acho que a gente Não vai ter problemas Vai ser chato Esperar Pronto gente Conseguimos Eles desistiram Quando a gente não encontraram Agora a gente vai rapidinho Tomando cuidado Pra não passar por ali E pronto Usa aqui Já era Se livrou De tudo Perdeu um pouquinho De XP Mas não tem problema não É melhor assim Agora a gente tem que interagir Ahn Não rolou Acho que eu tenho que falar com a estátua Pronto Pronto Agora vamos pensar na estratégia Aqui hein Na estratégia Vai ser Na base da bomba Só que eu não sei Quanto O troféu Aqui é o seguinte Tem que matar ele No segundo turno Que é quando ele levanta Voa A não ser que ele levante Voa em outro turno Então a primeira coisa Que a gente vai fazer aqui É que Deixa eu ver Quem que vai usar isso Eu vou pegar Todos os itens arremessáveis Que eu tenho Todos não né Alguns aqui Eu vou Acho que eu vou com a Froda Fazer isso Então tá Agora Eu vou filtrar E Mochila aqui A Froda tem mochila Eu vou Abrir essa mochila aqui E eu vou pôr Bombinhas aqui dentro Deixa eu ver As minhas bombas E aí eu vou Organizando Conforme eu ver A necessidade Cadê as bombas Não Eu tô com a Starion aqui Eu preciso ir com a Froda Mochila Então tá Eu vou guardar Essa bomba Essa bomba Aqui também Tem outra Mais uma aqui Coloca a retorta Brilhante também E aliás Eu lembrei Que eu preciso pegar Uma outra bombinha Depois Em um local Mas isso deve ser suficiente Eu não sei se Essa quantidade É muito É pouca Então eu vou fazer Um save aqui Tá muito importante Fazer esse save Agora Eu preciso de alguém Pra interagir ali E vai ser a Carlac Porque a Carlac Tem que desengajar Vou deixar o povo Meio Meio perto Aqui Se precisar chegar Vamos ver se vai dar certo Isso aqui Então você vai Interagir aqui Com o Ansur E ele vai levantar E vai rolar Mó história Aqui E você vai descobrir Algumas coisas Sobre o passado Desse dragão E do imperador Que lhe aparece aqui Eles eram amigos Agora são inimigos Coisa e tal E blá 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 E aí começou a luta Já que começou a luta Então Obviamente É que eu vou Sair daqui Então eu vou Desengajar Cadê? Desengajar Pra eu poder Pra eu poder sair daqui Poxa né gente Sair daqui Agora Com você Eu vou Arremessar Isso aqui Taca Aqui um Um itenzinho Quebrou tudo Bonitinho Agora Eu posso Simplesmente Fazer um ataque Aqui Na bombinha E vamos ver O quanto de dano Que vai causar Legal Causou bastante dano Porque eu não posso Matar ele Já Mas eu preciso No próximo turno Consegui matar Então Poção de velocidade Agora Mas não posso Matar De jeito nenhum Só que aí Ele tá atacando Todo mundo Gente Isso não foi legal E eu não posicionei O pessoal De uma maneira Muito boa Aqui não Eu tô fora de alcance Ele 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 é bem resistente A dano Tá Então por isso Que eu tô usando Poções de velocidade Se eu andar Demais Aqui Talvez Eu não alcance Eu vou ter que ir De frente Pra ele Aqui Eu vou Sem tentar Nenhum ataque Especial Vamos normal Primeiro Porque Depois eu gasto Os meus ataques Na hora que eu precisar A Froda Já Já usou O que tinha que usar Eu vou fazer Um Uma cura Aqui Pode ser útil Né E a Carlac Raio Místico Não vai matar Né Então Tá seguro Eu vou tomar Uma poção Com a Carlac Também Cadê a Poção De velocidade Dano Aqui Tá meio Baixo Mas tudo Bem Vai Já vai Garantir O troféu Aqui Porque Eu tenho Certeza Que eu Mato No próximo Turno Né Gente Do jeito Que tá Aqui Tá muito Bom Vai matar No próximo Turno Ignora Esses Bichinhos A gente Mata Eles Depois Tá E aí Tem que Torcer Pra ele Levantar Voo É isso Agora Tem que Matar Ele Aqui No ar Tá bom Gente Errei Vai morrer Vai morrer Ele Tá Tomando Pouquíssimo Dano Errei De novo Tudo bem Agora É a hora A gente Aumentar Aqui O nosso Ataque Então Eu vou Usar O ataque De precisão Pra Tentar Causar Um Dano Razoável Aqui Como assim Falta Recurso Ah Eu não posso Usar Mais Esse Aqui Ah Então Já Era Por Enquanto Não Tem Problema Talvez A Karlak Consiga O alvo Tá longe Vamos ver Agora Se chega Tá causando Pouquíssimo Dano Mas tá Causando E vai Pronto Troféu Pouso Forçado Pouso Forçado Espere Até Que o dragão Esteja No Meio Do Voo Então Derrubo E pronto Acabou Acabou Que bom Que bom E agora É só Terminar De liquidar Esses Caras Aqui Deixa Eles Fazerem O que Eles Quiserem Fazer Aqui Não Vai Importar Muito Tá uma Belezinha Esse Aqui Batendo Batendo Demais Né Cadê O inimigo Opa Sai Daqui Não tô Conseguindo Achar O inimigo Aqui No Meio Tá quase Gente Tá quase Pronto Acabou E aí O Imperador Batendo um papinho Com a gente E ele vai Contar Mais um Pouquinho Da história Dele E aí Você Assiste A história Dele Tá Gente Eu tô De boa Bate papo Bate papo Bate papo Eu tô Não se Importam De eu Ficar Dando uns Pulinhos Aqui Na Na história Pra gente Ir Um pouquinho Mais rápido Então No Ansur A gente Tem Uma Carta aqui, e a gente tem essa arma cabulosíssima que ela é melhor do que a arma que eu tenho é uma arma fantástica então, ótimo e aqui tem mais um item, que é o elmo de Balduran a gente pega esse item aqui que ele é super fodão e com isso a gente libera a passagem pra ir embora daqui e deu um XP razoável vamos ver que level que a gente tá aqui tá, não foi muito XP não agora a gente pode, não dá pra viajar rápido aqui, a gente vai ter que voltar da maneira convencional mas aqui já, né, tem o o caminho, ali é um buraco mas tá bom, aqui ó a passagem normal aqui então a gente volta por aqui a conselheira Flore que morreu, infelizmente já era e é isso aí gente então por enquanto a gente para por aqui já avançamos mais um pouco nos troféus estamos nos encaminhando pra chegar depois no level 12 no próximo a gente continua faz mais alguma coisa importante muito obrigado deixa o like se inscreva no canal e até a próxima e aí Obrigado.